A Polícia Militar tem intensificado, tem aumentado a repressão com o tráfico de drogas, mas nós também estamos fazendo um trabalho preventivo. Igual a gente estava conversando antes aqui, a Polícia Militar somente nesse primeiro semestre de 2016, nós formamos mais de 3 mil crianças no ProERD. O ProERD, que é o Programa de Resistência às Drogas, então a gente vê que a gente tem trabalhado com o lado preventivo, para evitar que futuramente essas crianças se envolvam com o tráfico, mas também estamos fazendo um trabalho repressivo daqueles que já optaram por esse tipo de vida. Agora imagina como seria a situação aqui na região sem o ProERD. Pois é, é um trabalho muito interessante que a Polícia Militar realiza, preparando essas crianças para não se envolverem, não ter aquela experiência. Muitas vezes o indivíduo acaba se envolvendo com drogas pela curiosidade, ele quer saber, vem aquele falso amigo que vem, prova isso, você está nervoso, você está chateado, prova isso, você vai relaxar, vai ficar bem, e a pessoa acaba se envolvendo com aquilo ali, achando que consegue sair, depois quando vê já está dependente, já não tem como mais. Tenente, tem um projeto também do ProERD dirigido aos pais. Como é que os pais fazem para poder participar dessa modalidade do ProERD? Eles procuram a Polícia Militar direto ou formam um grupo e assim vão procurar a Polícia Militar? O que acontece? A polícia agora já está usando uma nova estratégia de preparação, não só com as crianças, mas também com os pais. recentemente, agora foi formada uma turma lá em São José do Alegre, dos pais, é preparar o pai para ele, como ele observar o comportamento do filho. Porque às vezes, infelizmente, a gente trabalha na rua aí, você chega e vai buscar um pai que teve o filho apreendido, o pai fica surpreso porque ele não observa, ele não está acostumado, acha que o filho não está envolvido, quando vê, ele já está até o pescoço já. Então, é o seguinte, a gente vê que a Polícia Militar hoje prepara os pais também para ela ver, observar o comportamento, às vezes o filho começa a chegar em casa, é o olho vermelho, começa a mudar o dia pela noite, muda a sua alimentação, muda o seu comportamento, fica mais agressivo. Então, são passadas algumas orientações para eles aprenderem a lidar com essa situação e até mesmo prevenir. E esse trabalho, ele é feito, ele tem sido escolhido em algumas escolas, algumas escolas, graças a Deus, a gente está com uma demanda muito grande de eventos e formaturas de turmas, não só para crianças, mas também para os pais. E caso tenha, esse trabalho é feito nas escolas, tem as escolas cadastradas e é feito nas escolas. Agora, a pessoa, caso tenha interesse em formar um grupo, pode procurar a Polícia Militar para a gente estar apreciando essa situação e tentar formar uma nova turma. Qual é o contato que eles procuram para esse tipo de tema? Esse contato pode ser pessoalmente, na sede do 56, e pode ser feito também através do telefone, através do 3629-4850. Eu só queria aproveitar, Tenente, fazer uma observação em relação à importância dessa ação da Polícia Militar, porque muitas vezes os pais confundem a passagem da adolescência, que é uma... A aborrecência. Ou a famosa aborrecência, que é um momento em que a mente do jovem passa por modificações, muda a voz, muda comportamento com o fato de... Acha que é normal e muitas vezes por trás disso existe o consumo de droga. Ou seja, passa batido, há uma transformação e fala, ah, normal, ele está trocando a noite pelo dia porque ele está crescendo, está desenvolvendo. E às vezes não é só isso, né? Essa ação da Polícia, o Proérdito para os pais, ele é mais, vamos dizer, mais focado nas características que levam dos jovens quando eles estão no uso das drogas. Pois é, você comentou aí, né? Às vezes o pai, sem maldade, acho que o filho é a melhor pessoa do mundo para potuar e para a mãe sempre vai ser, né? Para a mãe sempre, né? Sempre vai ser. Mas o que a gente observa é o seguinte, essa mudança de comportamento. Cada tipo de droga causa um efeito no organismo. Então algumas vão deixar a pessoa mais excitada, mais agitada, outras vão deixar a pessoa mais nervosa, outras vão deixar a pessoa dormir o dia inteiro, outras já não vai... o cara não vai alimentar direito. Então isso acaba gerando várias mudanças, né? É o comportamento, a questão da roupa, né? O filho chega às vezes com os dedos tudo queimado, né? Se ele se envolver com drogas mais pesadas, ele acaba se envolvendo com drogas mais pesadas, ficando com os dedos tudo queimado, ou até mesmo olhos vermelhos, fica muito agitado, muito nervoso, começa a tratar mal as pessoas dentro de casa, começa a se alimentar de uma forma diferente, ou até mesmo nem alimentar, né? O alerta que a gente faz com isso, né, Tenente, é que às vezes o jovem começa com uma... chamar uma droga leve social, que é o álcool, aquela cervejinha inocente, que muitos começam a beber com 16 anos, e estimulado pelos próprios pais, e vão avançando cada vez mais em drogas cada vez mais fortes, né? Pois é, é igual você falou, né? Hoje em dia tudo gira em torno do álcool e da droga, tudo, tudo gira. E a gente vê como você mesmo falou, o cara começa com álcool, aí ele tá na rodinha de amigo, já tá sob efeito do álcool já, né? Já tá meio embriagado, aí já chega um falso amigo e oferece uma droga, ou então ele cria curiosidade e ele procura, entendeu? Sim, sim. Aí ele já começa a usar aquilo ali, aquilo já passa a não ser suficiente, aí ele já passa por uma droga mais pesada, e acaba a vez se envolvendo mais e ficando até mais difícil de sair. Então é interessante mais, da conta, esse acompanhamento dos pais, ver essa rotina, ver essa mudança de comportamento que ocorre. Perfeito, então tá aí, mais um elemento importante como incentivo pra você, pai, principalmente de adolescente, procurar o PROERD para pais, seja aqui direto lá no 56º Batalhão de Polícia Militar ou pelo telefone 3... Através do 3629-4850. 3629-4850.